Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu decidi falar um pouquinho sobre lavanda, que é uma nota que eu gosto muito em perfumes, né? E decidi que eu ia fazer aqui um especial de lavanda, então eu separei alguns perfumes. Alguns são amostras, alguns são splits, né? Que são frações de perfume. Mas eu quero falar aqui para vocês um pouquinho sobre a lavanda, né? Que no campo da aromaterapia tem propriedades aí calmantes, relaxantes. E ali na região, né? De Provence, no sul da França, tem ali grandes plantações de lavanda. Lavanda que é uma matéria-prima muito barata, né? Em perfumaria e que era muito usada em perfumes masculinos. Era muito difícil achar perfumes femininos com lavanda, mas agora isso tá mudando um pouco. Já tem bastante perfume aí que é feminino com lavanda, então eu separei alguns. Alguns são masculinos, mas combinam também super bem, são compartilháveis, né? Lavanda é uma nota, então, que eu gosto muito, então vamos falar um pouquinho. Boticário tinha o Macherri, que era um perfume que na minha adolescência eu adorava, né? Pura lavanda. Também tem o Tati, né? Que é um perfume de lavanda muito gostoso. Tem o Free, que tem um pouquinho de lavanda. Tem Davon, tem o Petit Lavand, que eu gosto bastante, assim, pra dormir, né? Porque é um perfume muito infantil, um perfume que combina mais com criança. Mas pra dormir, esse Petit Lavand dá uma sensação, assim, de bem-estar. A lavanda tem muito isso, né? De dar essa sensação de bem-estar pra dormir. Esse Davon é muito, muito baratinho. Tem também esse da Febo, que é uma colônia super grandona, né? 200ml, que dá pra muito tempo, que é Alfazema Provençal. Alfazema é o nome da lavanda, né? Em Portugal. Portugal, a lavanda é conhecida como Alfazema. E é grandão, e pra dormir, assim, como pós-banho, pra dormir e tal, é uma colônia maravilhosa também, que dá essa sensação de conforto, de bem-estar, de acalmar. Muito gostoso. Eu falei naquele vídeo também, que eu fiz sobre os lançamentos de Bar Splash do Boticário. E o Filtro dos Sonhos foi um Bar Splash, assim, que eu gostei bastante, né? Do Boticário, que tem lavanda. Então, o Filtro dos Sonhos, pra dormir também, cheirinho de lavanda, achei também muito bom, muito perfeito. A Eudora tem um perfuminho que eu tenho aqui, a amostra, que é Brisas de Eudora, que se chama Desejo de Lavanda. Eu achei esse perfuminho uma delícia. Pura lavanda também, esse fixou melhor na minha pele. Não sei se ele é um... de parfum, não sei, eu acho que ele é uma colônia mesmo. E fixou muito bem também, tem um cheirinho de lavanda muito bom. Eu achei esse desejo de lavanda muito bom. Depois eu vou até procurar no Mercado Livre, né? A Eudora tem perfumes muito bons aí. O melhor perfume de lavanda que eu acho, na minha opinião, é o Jersey de Chanel, que é da linha exclusiva da Chanel. É um perfume que eu sempre relutei muito pra comprar e não comprei até hoje porque eu acho ele muito caro. A lavanda é uma matéria-prima muito barata na perfumaria, então eu acho muito caro, 140 euros em um perfume de lavanda, mas aquele Jersey ali é maravilhoso. Então, assim, compensa e não compensa, né? Mas eu acho ele muito bom. Tem também essa colônia que é bem antiga, que eu tenho split, que eu ganhei, que é a Mauá, né? Eu vou deixar a foto aí, até produzida aqui pertinho de mim, na cidade de Ribeirão. E essa Mauá é bem antiga, né? Pura lavanda, mas é algo mais masculino, ela tem um cheiro de lavanda, assim, bem forte. E tem bastante tradição, né? Essa colônia aqui, Mauá, que é bem lavanda mesmo, bem forte, fixa muito, fortona mesmo. Tem também o rastro, né? Que era um perfume que as mulheres usavam muito ali na década de 60, 70. Ele é um perfume de 65, né? Mas o rastro, ele tem outras flores além da lavanda. Ele é mais lavanda, mas ele tem outras flores. Mas o rastro é uma colônia, assim, que acabaram com ela. Sofreu tanta, tanta reformulação que acabaram com o rastro. Então, ele tinha um vidrinho verdinho, gordinho. Eu vou deixar aí o vidrinho. E era totalmente diferente o cheiro. O rastro, minha mãe usou muito, então, né? Ela conhece e tal, mas esse aqui passou por muitas reformulações e tá, assim, com uma saída muito alcoólica e muito mais suave. Ficou algo, assim, mais body splash mesmo, porque o rastro mesmo, como o nome diz rastro, ele era muito forte, deixava bastante projeção, né? Deixava, projetava muito, assim, pelo que as pessoas diziam, né? Porque eu não sou daquela época. Também tem o English Lavender de Yardley, que é de 1913. É também uma lavanda muito tradicional aí no mercado, muito antiga no mercado. mas ela é algo mais... Ela tem uma saída, assim, mais refrescante. Ela tem alecrim, eucalipto e é também uma lavanda muito boa pra dormir, mas também é mais fortinha. Essa aqui fixa mais. E esse eu quero um, porque realmente eu adorei. Eu tô com decante aqui de 5ml. Carina Ribeiro tem pra vender decantes, né? E... Mas é uma lavanda que eu gostei muito também, mas é algo, assim, mais fresquinho na saída. Tem aí o eucalipto, que dá pra sentir bem. Mas eu gostei bastante e quero, porque tem um precinho bem legal aí, por 100ml. Acho que é 100ml que tá disponível aí pra venda na internet. É... Tem também o CKBeat, que é o incline. Esse aqui também é um split, eu ganhei. É um decantão, né? E o CKBeat, que é o incline, ele é mais, assim, é um escarado, um pouco amado, né? Tem outras flores aí junto, mas é muito gostoso. Parece muito com o Floraten Blue, né? Do Boticário. E ele fixa super bem. É um cheiro muito confortável, né? Vou até passar aqui um pouquinho. Aquele perfume, assim, que você nunca enjoa, sabe? Perfume, assim, descansa a nariz. Nunca enjoa. Fresquinho, gostoso. Uma lavandinha também muito boa pra usar durante o dia. Ah... Embora tenha outras flores, a lavanda não seja, assim, o foco, não. Mas dá pra sentir bem a lavanda. É... Eu gosto muito, muito do Mon Guerlain, que foi, né? Um lançamento de 2017, que tem também... Tem também outras flores aí, né? E tem a comarina e a baunilha, que deixam ele, assim, com uma base bem docinha. Mas também é uma lavandinha muito boa da Guerlain. Muito gostoso esse perfume. Muito delicinha esse perfume aqui. Lavanda da Guerlain, né? Lavanda também aqui não é o foco, né? Mas dá pra sentir bem. E ele é bem docinho, porque tem aí a comarina e a baunilha. Eu achei que foi um lançamento muito bom de 2017. Um perfume que eu gosto muito, muito de lavanda, que é, assim, um dos meus favoritos. Ele não é... Ele é importado, mas ele não é um perfume tão caro. É... Que é o Rydan. Berber Brit Rydan. Esse perfume... Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Mas, assim, tem gente que acha forte, tem gente que acha enjoativo, eu não acho. Eu acho que é aquele perfume, assim, que te perfuma o dia todo, te deixa muito cheiroso, muito gostoso mesmo. Ele é também um pouco amiscarado, um pouco amadeirado. E tem a lavanda aqui, gente. Eu acho esse perfume maravilhoso. Caso você tenha medo e tal desse perfume, é, compre um decante, né? A Karina tem lá o decante dele. Mas é um perfume que... Sabe aquele perfume que te perfuma e... Mas também eu passo só uma borrifadinha. Mas ele fixa super bem e tem toda aquela elegância, né? De um Berber. E eu, assim, sem palavras pra esse perfume. Eu gosto demais mesmo, assim, minha opinião, né? Gosto muito dessa lavanda aqui. É... O próximo eu tenho um nicho que é o Lorenzo Viloresi. É uma marca que eu tenho, assim, muito medo. Depois que eu provei o Tente da Neige, que é aquele perfume que eu coloquei nos piores perfumes que eu conheci. Depois que eu provei aquele Tente da Neige, eu fico, assim, meio com o pé atrás com essa marca Lorenzo Viloresi, né? Que é um perfumista de Florença. Ele cria, ele fez a linha dele. E... Mas esse de lavanda, eu achei um preço até legal no Ebay. Então, eu resolvi pedir. Ele tem um azul, assim, bem bonito, frasco. Ele é uma lavanda, assim, mais masculina, mais forte. Porque ele tem algumas madeiras. E tem a pimenta, que eu acho que deu uma... Não combinou muito aqui. Ele tem a pimenta, tipo o cheiro de pimenta do reino, assim. E... Meio que deu uma estragada nele. Mas ele é bom. É usável. É gostoso. Mas, assim, não vai ser minha lavanda favorita, claro. Por conta da pimenta, que deu uma estragadinha. Mas também é uma boa lavanda. Mas aqui, dos que eu tenho mesmo, assim, que eu adoro, é o Mongerlan. Né? Que eu já mostrei aqui o Mongerlan. É... O... O Burberry, que eu amo, assim, sem palavras pra esse perfume. Eu sempre vou ter esse perfume, eu acho. Se bem que eu seco, assim, sem ml, eu dou uma enjoada. Mas eu acho que esse aqui eu não vou enjoar, não. Porque eu amo esse perfume. E... Pra dormir, eu gosto muito do Alfazema Provençal da Febo. Pra dormir, eu gosto bastante desse perfume. Eu acho que super combina. E tem aí infinitas, né? Opções de perfumes com lavanda, né? Com... É... Body Splash. Os Navon tem mais. Eu não me recordo aqui agora nomes. Mas... É... A Natura criou esta flor lavanda. Que eu tô doida pra ter o esta flor lavanda. Tô doida por ele, esta flor lavanda. É... Não achei ainda pra comprar. Eu não sei se a Natura lançou, se não lançou. Eu sei que eu vi ele no Mercado Livre e ele sumiu. Não sei se ia lançar. Não sei o que aconteceu. Se alguém souber aí, me fala. Mas eu tô doida por esta flor lavanda. Lavanda é uma nota que eu gosto muito, né? E como eu disse. E quem sabe eu tenha um jersey de Chanel daqui a uns tempos. Mas acho também muito caro. Então é isso. Essa foi a minha seleção de perfumes de lavanda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal. E sigam lá no Instagram. Carol Underline Perfumes. Beijos e obrigada a todos por terem assistido.